Fala galera, vamos gravar aqui a série esquecida sobre armas esquecidas Só que a série não é esquecida não, pera aí Eu vou fazer um trocadilho aqui, mas eu esqueci mano Então vai esse mesmo É que a arma que vocês tanto pediram aí, a CRM 1216 é uma 12 Eu acho que ela é semi-automática cara Ela tira 6 balas de uma vez Ela quando ela veio no jogo ela tinha um dano bem mais alto Só que ela tirava uma bala por vez e era muito lenta Aí teve uma atualização que ela começou a sair 4 balas Eu particularmente odeio armas assim Porque você já matou o cara, você continua andando Continua atirando, você olha pro lado do bagulho e tá atirando E vamos ver E as 4 balas dela, tem vezes que você dá 2 balas, tanque e o cara te mata Vocês vão ver aí Cara, ela tem uma precisão bem ruim Sem mirar Olha mano, porra, o tanto de tiro que foi nesse cara aqui Ai carai, snap cravadão ali Já foi um Ai, me fechou, me fudeu mano Ai, mó bosta mano, esse bagulho dela Olha mano, tranca pra caralho Tentar fazer, mano, não consegui fazer um triple Eu joguei um stormzinho antes com ela Não consegui fazer um triple kill com ela Mas bem que o time também tinha 6 caras no outro time 4 era snipe, 4 cada um tava campeão num lugar Tinha nem como fazer triple kill na partida Aí, demorou mas matou Não sei porque o pessoal Muita gente mesmo pediu pra trazer Atrás da CRM no armes crescidas Mas acho que ela é tão ruim O pessoal tem nem coragem jogar com ela E quer ver eu me ferrar com ela aqui Não, quase que eu dou um hszinho da hora, hein mano Ó, o cara deu um smag, hein É, foi o primeiro, tá suave Tacar fumaça pra tirar um pouco a visão dos snipes do outro time Bora ruxar O reload dela também até que é rápido Puta merda, os caras me viram aqui Fodeu Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Tentando Olou, os caras Os caras Ah, mano Porra, velho Por que eu não matei o cara Os caras viraram as coisas pra mim, mano Não acredito Tomar cuidado aqui Tá cheio de snipes cravados ali Puta merda Morre varada agora Tacar uma granadinha aqui na esquerda Tirar esses snipes cravados aqui Vamos ver Aquela fumacinha Nossa senhora Puta merda Tirar o silenciador dela mesmo, cara Vamos ver se ela tanca mesmo Tá tancando bastante Igual aquela hora ali dos snipes Era pra eu ter matado os dois Não é possível Ah, porra Morre, porra Nossa, tem um cravado ali Tem outro cravado aqui embaixo Deve ter um cravado aqui na esquerda Carai Morre Cara, eu não consigo jogar bem com essa Impressionante Mas um triple kill sai Não é possível, mano Consegui fazer um triple kill no TDM Pra Pra aposentar, velho Ó, vamos lá 1k Montar o skill no TDM É porque, tá vendo Você atira e perde mobilidade demais Com ela Pra ver se mata o cara com uma ou duas balas Mas você não consegue sair correndo Porque Ela tá Continua atirando Cara, o cara me papou ainda Ó Jurava que os caras estavam em cima Saco, hein Os snipers me perseguem Esquecendo de tacar fumaça aqui Puta merda Cara, é na esquerda, é na direita Tô perdido Vamos ver se aqui não tem nenhum Aqui por enquanto tá de boa Aqui tá clean Puta que pariu Vai ser um Vai ser um Quando o cara na snap O cara pega do chão, mano Calma que vai Vamos no alela Um ali deitou Pô, o cara cai Não morreu pra uma granada Caralho, deixa os caras virar não, mano Vamos lá, tibia Puta que pariu Tem que fumar a samba Vai dar pra sair rápido não, hein Tentando aqui Mas tá difícil, pessoal Samba aqui Essa sala não está propícia para matanças Oh, demônio Desgrama Eu geralmente Quando tem uns snipes Assim, eu puxo o snipe E rebento eles, mano Mas como a intenção aqui, né É gravar com a arminha esquecida, mãe Eu tenho pelo menos Até atirar com ela, né, velho Tô conseguindo nem atirar Com a porra da arma Puta merda Já morri Tá foda O negócio vai ser Eu camperar mesmo, pessoal Infelizmente Vai ser a solução Vou ter que camperar E deixar os caras ruxar Ficar nos cantinhos Prontinho Tá complicado a situação Só morro, demônio Puta que pariu, velho Não jogue com essa arma, pessoal E não jogue em TDM com os snipers Campers Você vê patente 80 De sniper aí Pode ter certeza que Pode ser camper, tá Ó, os caras Tá subindo, mano Agora vai, hein, monstro Puta Ó Hum Ó, esse cara Fica o round Fica o partido inteiro Ali em cima, mano Cara Meu pai amado Eu ia ter vergonha, mano Morre aí, ô, no bom do caralho Pelo amor de Deus, velho Boa Vai se foder, mano Cara, desse falar boa pra mim Pensei que eu acertei o tiro, velho Depois que tô morrendo pro cara pra caralho Eu mato o cara na vez Boa Tipo assim Aê, me matou Puta Aqui, parou o outro ali Meu Deus, velho Mano, nos snipers Não vai ter skill nunca na vida, velho Nunca Vai ser sempre os caras que vai se CF Vai ser solado, mano Cê é louco, mano Agora eu vou camperar aqui nessa porra também, mano Deixa os caras passar no corredorzinho Tipo, o que eu já desisti, mano Só quer ganhar a partida mesmo Ó o cara ali em cima, ali, ó Ó, o bagulho continua atirando, mano Tomar banho Ó, pensei quase que eu morri ainda Puta merda Fumaça Fumaça essa porra aí, caralho Esquema é fumaçar, mano Ó, o time virou, hein Ih, deu três PC em mim, ó Não consigo mexer Aí, voltou Mas mesmo assim, mesmo com os quatro tiros Ela não tem um alcance, velho Vai ver, tipo, se eu desse dois tiros de Mossbag Ia matar o cara Esquema é fumaçar mesmo, pessoal Ver se sai um pouco essa escravança aqui Atira Caralho, não foi triple kill, mano Não é possível que não vai sair um triplezinho aqui Pera aqui pro cara não me ver Que tá difícil Ó, o cara tá vindo Que isso, mano Ó, aleluia Eu consegui matar os caras Double kill com Com uma apertada Só matei dois Tarde, aqui Esforciado Ó, no final o negócio tá ficando bom, mano Comecei a dar umas camperadas No final com o champinho bobão Melhorou um pouquinho a situação aqui Fazendo base rape nos camper Pô, mano Não consegui fazer um triple kill, mano Credo, viu Aquela lá era pra ter sido triple kill Vou dar um sininho pra finalizar Pra finalizar os camper Vem, 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 vem Ah Ó, eu fiquei em primeiro ainda, hein Passei o cara no finalzinho Então, pessoal Essa aqui é a SRM 12, 16 Nossa O cara ainda chora que eu fico mirado na esquina, mano Pelo amor de Deus Cara, eu até tentei jogar assim Ficar mirando na esquina Mas não tem como, mano Você sai e já morre pros cravados, velho É Cada um tenta camperar aí Do seu jeito, né Tentei jogar na moralzinha Mas não deu não Tive que apelar pro tapetão de médico Vamos ver os status dela aí Pra ver como é que é Elas, mano A arma aqui eu não recomendo pra ninguém, não Não é melhor que nada Qualquer arma de GP aí É difícil dar uma pior que essas aqui Ela é 540 Alcance 0.2 Cadência é 68 Isso aí Comparado com a Com a Fabarm Tem menos cadência Menos alcance Só que é 4 balas Só que é devagarzinho também Pou, 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 pou Você fica muito sem mobilidade Então essa aí é a arma esquecida dela Deixa o like aí E é nóis E é nóis E intro E aí E aí Obrigado.